Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a IronLaw aqui no canal do Waka, muito mais, é um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui eu tô esperando há muito tempo, se vocês repararem galera, estou com a versão Alpha 0.0.12 do jogo Então o jogo tá em extremo early access, eu enchi a paciência do desenvolvedor até que ele disponibilizou esse jogo aqui pra mim Essa versão pra mim, pra que eu consiga mostrar pra vocês do que se trata o jogo Galera, IronLaw é um jogo fortemente baseado em Doar Fortress e Nomoria, inclusive ele usa uma engine muito parecida com Nomoria Eu não tenho certeza que é a mesma engine, eu não acho que seja, tá galera? Eu só acho que ele é fortemente inspirado em Nomoria, onde você coloniza, onde você constrói uma base Aqui ele trata os personagens como humanos, eu vou tratar como anões, porque é Doar Fortress, vocês vão ver, lá pode estar escrito humano Mas na verdade é anão, vocês vão ver como é que é o negócio E IronLaw galera, ele promete muito focar na parte diplomática do jogo, na parte de guerras Ele traz algumas grandes novidades com o estilo de jogar de Nomoria que eu adoro E eu quero mostrar pra vocês, essa música que vocês estão ouvindo de fundo é de Nomoria, tá? O jogo ainda não tem música, como eu disse pra vocês, tá em extremo early access E eu quero mostrar pra vocês como que o jogo funciona, galera Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um novo mundo, tá? Sem um mundo a gente não faz nada Eu vou criar um mundo pequeno, eu não acho que a gente precise de um mundo grande Até porque isso aqui é só pra mostrar o conteúdo pra vocês Eu quero que o jogo rode mais rápido também, sem grandes progressos Então vamos gerar uma semente qualquer aqui Vamos criar esse mundo aqui, Hello There Mundo criado com sucesso Aqui né, eu posso escolher qual é o tipo de personagem, tal Vai ser um homem E qual vai ser a facção, só tem os humanos por enquanto Mas a ideia é que novas facções sejam adicionadas Elfos, humanos, anões, goblins, etc Eles já colocaram isso lá nos fóruns E isso tá ok Vamos criar esse aventureiro aqui também Então perfeito Eu já estou dentro do mundo, galera, tá? Já estou dentro do mundo Meu personagem é centralizado aqui Não meu personagem, é o meu grupo de minha party, tá? São essas pessoas aqui, ó Esse cara aqui, certo? Então eu saio do mundo, por quê? Lembra lá aqui do Arfortx A premissa é que você é um viajante de longe E você viajou por muito tempo Até achar um lugar que você considerou que seria interessante você fazer settlement Aqui é mais ou menos o mesmo esquema E essa visão aqui Ela te dá uma visão Deixa eu dar um zoom out aqui Isso aqui é mais ou menos o mundo, tá? É mais ou menos não, é o mundo, tá? Eu não sei exatamente como atravessar mares ainda Eu acho que não tem como pra falar a verdade, tá? Mas o ponto que eu quero colocar pra vocês Eu acho que realmente não tem como Eu vi essa pergunta lá no Discord No Discord do Iron Law Então o que eu quero fazer aqui, galera Eu vou atravessar um pouco Eu vou viajar um pouco Eu posso vir encontrar com outras pessoas Perguntar se eles não querem Se integrar a minha pare e tudo mais, né? Pra andar comigo Mas o ponto é Eu tenho essas pessoas aqui que estão navegando comigo Depois se eu entrar em algum lugar de exploração Que eu posso mostrar quais são esses personagens Se eu clicar em exploração, galera, olha só É como se no mundo maior Eu entro naquela região E eu consigo explorar aquela região Ver que recurso que tem Coisas desse tipo Por exemplo, essa região aqui, ó Tem um monte de milho Na verdade já tem uma cidade aqui, ó Já tem uma cidade Isso aqui é uma cidade, tá? Isso aqui são plantações e tudo mais Mas isso aqui é uma cidade Isso aqui são casas e tudo mais, tá? Então aqui já é uma cidade Eu poderia, galera Eu não sei se isso tá ativo ainda Mas isso... Ah, eu posso sim, tá? Eu posso vir e conversar com outros anões Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Vamos conversar com esse cara aqui Greetings, eu sou esse cara, etc Isso é o começo de uma grande amizade Beleza Onde você nasceu? Eu nasci em Tameran O que você tem pra comercializar? Eu acho que não interessa Você gostaria de se juntar à minha aventura? Sim, por que não? Vamos lá Vamos nessa Então a minha party agora Que era de 9 pessoas Vai se transformar em 10 pessoas, tá, galera? Então é assim que o jogo funciona Vai? Eu acho que vai, né? Eu espero que vá Ahm... Eu esqueci de clicar em continuar, talvez? Ok Farewell Perfeito Vamos sair Minha party agora é de 10 pessoas Entenderam? Então eu posso sair E recrutar mais anões aqui E tudo mais Pra mim é anão, galera Isso aqui não é humano não, tá? É anão E daí eu posso voltar pro mundo E ver onde eu vou fazer meu slattlement Ver onde eu vou fazer de fato A minha cidade Eu tô pensando em fazê-la um pouco mais distante aqui Então isso vai dar uma boa viagem Eu não sei Eu ainda não encontrei, pelo menos, tá Problemas ao viajar Eu ainda não encontrei isso, galera Mas pode ser que a gente encontre problemas ao viajar Eu quero vir mais ou menos Pra cá Eu acho que seria legal Vamos lá Ele localizou a rota Foi pra lá Chegou aqui Aqui é o lugar que eu vou fazer settlement Eu não sei exatamente qual é a diferença Aqui é Boreal Hills E aqui é Temporate Hills Ok Então aqui é um pouco mais frio do que aqui onde eu estou, né? Então vamos fazer nosso lugar aqui Vamos explorar o lugar primeiro Ver se é minimamente decente Às vezes não é Então vamos explorar a região É muito interessante esse esquema aqui Porque parte da premissa do Art Fortress Que você viajou por muito tempo Finalmente você achou um lugar interessante Pra fazer settlement Eu gostei desse lugar aqui Tem bastante árvore frutífera Tem minério Isso aqui já é minério Minério não Isso aqui já é pedra Granite floor Então tem bastante coisa aqui Que eu acho interessante Que nós já poderíamos começar a pensar No nosso settlement Aqui, tá galera? Então eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Vamos voltar pro mundo Porque pra que eu consiga ficar aqui Eu tenho que voltar pro mundo E mandar Não consigo colonizar aqui? Por que? Por que? Por que eu não consigo colonizar ali? Isso não é bom Não entendi exatamente por que, galera Aqui eu consigo construir uma colônia E aqui, é, sei lá Tava bugado Não tava aparecendo um new colony ali Certo? Agora apareceu Vamos construir a nossa colônia aqui, galera Let's go! Let's go, let's go Ok, o load passou, tá? E agora, galera Eu trato isso aqui como se fosse no Moria Como se fosse do Art Fortress, tá? Eu ainda vou demorar um pouquinho Acostumar com os controles Eu gosto de arrastar Ah, tem como arrastar Beleza Ok Isso aqui eu posso subir os e-levels Tá vendo? Tô subindo os e-levels Vendo mais de cima Vendo mais de baixo Ok? Aqui eu arrasto pra ver as coisas Deixa eu subir aqui Só afim de Dar uma olhada no meu machine E aqui eu dou Zoom out, zoom in e tudo mais, tá? Ah, deixa eu encontrar um bom lugar aqui Onde nós podemos Furar buracos Cavar buracos Cavar nossas Nossas entradas Fazer nosso forte, tá, galera? Eu vou achar um bom Se bem que eu já achei, né? Esse lugar aqui parece bem interessante Talvez nós deveríamos fazer nosso settlement Por aqui mesmo, né, galera? Então vamos fazer por aqui Nessa região, tá? E o que eu vou querer fazer Acho que eu poderia furar um buraco E entrar pra dentro Acho que isso seria uma boa Posso furar dois buracos aqui Cavar uma entrada e ir pra dentro É, nós vamos fazer isso Então o que eu vou fazer aqui, galera? Olha só Vamos nas instruções aqui Minerar Eu quero Stair down, tá? Deixa eu dar um zoom aqui Só pra eu não perder o que eu estou fazendo Eu quero stairs down Ao contrário, assim, tá? A ideia é essa Duas 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 coisinhas aqui E, ok Vou despausar pra galera vir E, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês também No settlement Eu tenho essas pessoas aqui Eu poderia renomear elas, eu acho Eventualmente eu acho que eu vou poder renomear elas Eu acho Detalhes Cadê? Eu tinha quase certeza que eu... É, não Eu não consigo renomear, não Então, o fato é Eu tenho essas pessoas aqui E cada uma tem algum tipo de trabalho Tá vendo? Então, essas pessoas aqui Que são minhas mineradoras Estão vindo aqui Primeiramente E as outras pessoas Estão lá esperando Porque eu não setei nada pra elas Então, esses caras já fizeram Meu stern down aqui Beleza E agora o que eu vou fazer É... Minerar Paredes Porque eu quero fazer Nosso caminho lá pra dentro, tá? Vamos fazer até Mais ou menos assim Perfeito, ok? Vamos subir Deixa esses caras Fazerem o que eles têm que fazer Eu vou tirar esse floor daqui também Cadê? É... Eu acho que tem que ser aqui Instruções Designate, talvez? Designate Definitivamente não é É... Deve ser mining Mining ramp up Ramp down Remove ramp Também não é Oh, God Como que eu faço isso? Construir, talvez? Replace Replace floor Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Ok, galera Aparentemente Não tem como remover Isso aqui Então o que eu vou fazer É construir esses dois lados aqui Tá? E eu vou furar um buraco De cima pra baixo depois Então deixa as coisas acontecerem aqui Enquanto isso, galera Vamos fazer outras coisas Nós vamos precisar Primeira coisa Fazenda, tá? Vamos Forge plants Plant trees Plant trees Eventualmente nós vamos precisar Árvores Frutíferas Quer saber? Eu não vou plantar Árvores ainda não O que eu vou fazer Na verdade É... Ops O que eu vou fazer Na verdade Antigamente tinha que botar um direito Andando na memória, né? Isso faz falta O que eu vou fazer Na verdade É cortar árvores Tá? Não precisar de muita madeira Então vamos cortar Essas árvores Aqui Por que que eu não consigo? Ah, isso aqui é morango Isso aqui não é árvore Ok, isso aqui é árvore Se explica Vamos cortar essas árvores Vamos cortar essas árvores Além disso Vamos fazer também Nós vamos Colher esses morangos Tá, o importante Colher esse morango Colher esse trigo aqui Perfeito Além disso Nós vamos também Por enquanto só isso É... Não, eu quero só as plantas Tô com a impressão Que não vai funcionar Mas ok Deixa eu despausar Vamos ver se as coisas Vão acontecer aqui Vamos ver nosso settlement O que a galera tá fazendo Minerando, minerando Harvesting, harvesting Etc, etc Nunca as pessoas Que não tão fazendo nada É o cozinheiro E o lettering working Por enquanto Ele tá construindo Coisas ali Perfeito Então ele construiu E agora galera Eu tenho que furar Esse buraco aqui, né? Porque senão Eu tenho que fazer Da forma que eu gostaria Vamos em mineração Vamos em dig hole E vamos furar Primeiramente Esse buraco aqui Ok Eu vou fazer isso Ah, com control Ok Gostei Alguém construiu Isso aqui pra mim Por favor A partir do momento Que ele construiu Eu vou conseguir furar Certo? Maravilhoso Ok Porque eu quero exatamente Entrar dessa forma Tá galera E ali embaixo Depois aqui Aqui na frente Eu vou colocar algumas Algumas portinhas Pra galera entrar aqui Então perfeito Isso aqui tá furado Com sucesso Esse cara aqui Não tá fazendo nada Porque ele não tem Nada pra fazer mesmo E agora Nós vamos minerar Alguns lugares aqui A primeira coisa Que eu quero fazer É construir um stockpile Aqui dentro Né galera Isso faz muito sentido Meu estoque Ele vai ser aqui De Pode ser de 5x5 Não tem problema nenhum Eu vou minerar A entrada dele Aqui na frente E aqui eu vou fazer Mais ou menos A mesma coisa Vou fazer ele 5x5 também Tá? Só que aqui Eu vou construir Outro lugar E aqui eu quero Um lugarzinho 3x3 Na verdade 4x4 E aqui nós vamos Colocar nosso Primeiro Workshop Alguma coisa assim Do tipo Aqui também Eu quero um lugarzinho 4x4 E aqui na frente Eu vou colocar Alguma coisa Do mesmo tipo E eu preciso De alguns Dormitórios Né galera E esses dormitórios Iniciais Eu vou trazer Um caminho Pra cá Tá? E um caminho Pra cá Esses dormitórios Iniciais Na verdade Tem que ser um caminho Pra cá Nesse aqui Eu vou ter que Tirar Essa tarefa Aqui Como que eu tiro? Será? Não Acho que é em cancel Cancel Deixa eu achar Ok galera Aparentemente Não tem como Tirar mesmo Tá? Eu vou ter que Reconstruir as parentes Que eu quiser Depois Deixa isso aqui Mais ou menos Nesse estilo Mas aqui Já deu pra você Ter uma ideia De como que eu quero Os quartos Aqui também Dá um quarto Ainda Deixa eu fazer ele Ah eu posso Continuar o corredor Melhor Os corredores Indo pra lá Perfeito Que é o corredor Dos quartos Eu vou fazer Mais quartos Aqui e tudo mais E nessa região Aqui Eu vou construir Alguns workshops Isso tá maravilhoso Ok Vamos ver O que a galera Tá fazendo aqui Deixa eu dar uma olhada Eles tão fazendo Forge aqui Correto Aqui eu tenho Um pouquinho De granito Tudo mais Esse cara aqui Não tá fazendo nada Porque Enfim Ele é um consultor Eu não mandei Consumir nada E agora galera O que nós poderíamos Fazer aqui É colocar Algumas fazendas Que tal Nós colocarmos Cara Só posso plantar Árvores Isso é estranho O fato de eu não Poder plantar Trigo por exemplo Como que eu vou Conseguir comida WTF Eu posso ver Que eu tenho no inventário Aqui também Galera Tá vendo Posso colocar Alguns trackers Aqui Pra ficar aqui Assim como Eu não conseguia No memória Eu posso designar Stockpiles Aqui em designate Tá vendo Ah Groove Pastry Form Ok Ok Na verdade Eu tenho Só não tava vendo Vamos designar Uma fazendinha Aqui então Galera Eu quero Fazendas aqui Próximo mesmo Que tal uma fazenda 6 por 7 por 7 7 por 7 É interessante Ok Ah Eu vou querer também Provavelmente Eu vou precisar de mais De um tipo de fazenda Eu vou querer também Um pastry Aqui Eventualmente Provavelmente Nós vamos precisar De pastries Eu quero Um pastry Aqui assim Perfeito Deixei esse pastry Aqui Não ficou nada simétrico Isso tá me matando Mas tudo bem Ah E eu quero Também Além disso Eu não me lembro O que é Groove Ok E aqui Eu posso clicar aqui E mexer Na verdade não Eu posso configurar Fazenda Perfeito E aqui então É fazenda Que tipo Tide floors Plantar sementes Harvest plants E coletar Essas sementes Eu acho que tá tudo ativo Mas eu não deveria Designar do que Ok Exatamente isso Que eu queria saber Eu quero Que essa fazenda Seja de wheat Acho que tá tranquilo Wheat Perfeito E provavelmente Nós vamos precisar De outra fazenda Vamos designar aqui Galera Vamos conform Eu quero Uma fazenda De algodão Por aqui Colocar uma fazenda De algodão Menor Aqui assim Perfeito E aqui Eu quero configurar Ela pra Cotton Perfeito Ok Então agora Eu tenho wheat Eu tenho algodão Eu tenho um Groove aqui Que eu não tenho a mínima ideia Do que que é Groove Ah ok Ok É um lugar Pra eu construir Pra eu colocar Fazenda Pra colocar plantas Perfeito E aqui É um pasture Eu acho que eu não tenho Nenhum animal Pelo menos Eu não me lembro Perfeito Ok Ok galera Estão indo Galera tá minerando Ali Perfeito Uma das coisas Que nós vamos precisar Fazer É construir Workshops Woodworkbench Eu acho que Woodworkbench Eu vou precisar Eventualmente De um carpinteiro Vou precisar De um salmium Talvez eu devesse Isso aqui Ocupa 3x2 Noidstone Workbench Eu quero Deixa eu ver Carpenter Ocupa 3x3 Salmium 2x2 Perfeito Eu vou Simplesmente Ampliar Esse local De trabalho Aqui galera Deixa eu colocar Aqui Não quero construir Nada Eu quero minerar Mais algumas paredes Aqui Vou ampliar Esse lugar Aqui Porque esse lugar Aqui vai ser O lugar Onde eu vou Trabalhar Com madeira Inclusive Vou colocar Um estoque Aqui no fundo Depois Perfeito Vamos fazer Isso aqui Esse lugar Aqui vai ser O local De trabalho Com madeira Aqui eu vou Fazer um estoque De madeira E por enquanto É isso Os caras Mineraram Pesado Aqui né Cara Isso aqui Já é Granito Uau Eu preciso Reconstruir Essas paredes Build wall Pode ser De soil Uau Eu não consigo Visualizar Mais nada Que eu estava Fazendo aqui De verdade Reconstruir Aqui Aqui Reconstruir Aqui E aqui Por enquanto Não posso Reconstruir Que nem louco Também Porque se não Esses caras Fazem caquinha Tá Tem isso Tá Ufa Pensei Que eu nunca mais Ia conseguir Voltar No local Correto De verdade Ok Consegui girar Ah Tem Tem atalhos Para as construções Isso é interessante Isso é bem interessante Ok Dá um zoom Aqui Só pra gente Entender o que Que tá acontecendo A galera Tá meio Tá descansando Tá dormindo Né O que você tá Fazendo Detalhe Você tá Sem fazer nada Na verdade Não tem nada Pra fazer A galera Aqui tá dormindo Tem uns mineradores Aqui que deveriam Tá minerando Isso aqui Já tá pronto Esse aqui Vai ser Nosso lugar De stockpile Né Então O que eu vou Fazer aqui Primeiro Galera Designar Essa área Como stockpile Vamos designar Ahm Cadê Stockpile Deixa eu dar um 4x4 Aqui mesmo Não dá maior Do que isso Faz o tamanho Do lugar Eu quero Que esse estoque Aqui seja Eu não sei Como que eu Configuro Isso aqui Eu quero Tudo Crafted Aqui Eu acho Como que eu Coloco Segundo Galera Meu Deus Galera Eu tenho que Clicar Com o botão Direito Eu nunca Imaginei Isso Comida Aqui Bebidas Na verdade Vou colocar Tudo Aqui E vou Colocar Prioridade Baixa Ok Acho Que é isso Coloca Tudo Aqui Por enquanto E deixa Prioridade Baixa Acho Que isso Tá ok No estoque Eu posso Ver o que Tem aqui Transfer Para transferir Para outro Lugar E eficiência Não sei Exatamente Como vai Funcionar Ok Perfeito Deixa a galera Trazer as coisas Para cá E deixo meus Mineradores Acordarem Fazer alguma Coisa Porque aparentemente Eles não Estão Fazendo Hello There Hey Oh Miner Calma Man Você tem Serviço Para fazer Os construtores Também Deveriam Estar Trabalhando Ali Não Estão Não Sei Porquê Mas ok Enquanto o Cara Vai Trabalhando Ali O que Nós Vamos Fazer Eu Construir As Coisas Que são Necessárias Para o Workshop De madeira Vamos Trabalhar Com Workbench Estou Ok Vamos Colocar Desse Lado Eu Quero Também Um Carpenter Carpenter Eu Posso Colocar Talvez Aqui Perfeito E Além 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 Diz Eu Quero Um Assalmio Assalmio Vou Colocar Desse Lado Aqui Acho Que Estou Ok E Aqui Desse Lado Aqui Nesse Lugar Que Eu Abri Aqui Eu Vou Designar Isso Aqui Como Um Stockpile E Esse Stockpile Aqui Em Particular Ele É Só Para Organic Logs Só para Logs E A prioridade Dele É Máxima Let's go there Inclusive Toda Nossa Madeira Já Ficou Ali Tipo Eu Fiz Um Stock Só Deu Madeira Poderia Tirar Madeira Daqui Eu Não Quero Madeira Aqui Nesse Stockpile Eu Quero Configurar O Stockpile Organic Não Quero Madeira Aqui Pronto Madeira Não Deveria Tá Por favor Tire O que Tá Faltando Aqui Galera Minima Ideia Detalhes Tá Faltando Quatro Planks Eu Preciso Designar Algumas Planks Aqui Então Eu Fiz O Woodwork Bench Que É Onde Eu Vou Fazer Minhas Planks Inicialmente Como As tarefas Estão Todas Automáticas Acaba Que Quando Eu Mando Construir Isso Aqui Já Vem Automático Para Trabalhar No Woodwork Bench Eu Imagino Que Eu Não Tenho Que Um Carpinteiro Vamos Ver Se Tem Então Perfeito Vamos Criar Uma Nova Profissão Aqui Né Criar Nova Profissão Essa Profissão Aqui Vai Se Chamar Carpinteiro Carpinter E Será Que Assim Acho Que Correto Né Perfeito E Agora Eu Vou Designar Para Uma Dessas Pessoas Pode Ser Um Woodcutter Ver Se Alguém Aqui É Bom Com Carpintaria Galera Esse Cara Aqui Tem Carpinte De 14 Uau Muito Bom Quem É Esse Etan Perfeito Então No Ops 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 Agora Não Lembro Quem Que Era Ops Acho Que Esse Cara Aqui Você Não Vai Ser Mais Outro Cutter Você Vai Ser Carpinter Perfeito Ah Faz Uma Plank Ali Vai Dormir Automaticamente E Deixa Eu Dar Uma Olhada O que Que Eu Preciso Aqui Eu Preciso No Chair Table E Teasel Eu Não Sei Se Eu Conseguo Fazer Teasel De fato Não Teasel Eu Provavelmente Vou Conseguir Fazer Só No Stone Work Tá Então Vamos Construir Aqui Também Mais Um Workshop E Workshop De Stone Stone Workbench Vai Ser O Primeiro Que Vai Ser Necessário Muito Provavelmente Quero Construir Aqui Desse Lado Tá Porque Aqui Vou Terminar Essa Eu Vou Precisar De Deixa Essas Coisas Acontecerem Então Stone Aqui Tá Feito E Automaticamente Já Vem Essas Coisas Pra Cá Table Chair Não Precisaria Aqui Né Não Quero Tá Automático Eu Realmente Não Consigo Mover Ok E Aqui Nesse Fundo Aqui Também Vou Designar Um Estoque Zinho Tá Galera Rapidinho Pronto Ok Esse Estoque Aqui Eu Quero Raw Ups Configurar Raw Eu Quero Não É Organic Underground Talvez Rock Pronto Ok Perfeito Não Precisaria Essas Coisas Aqui Ela Tá Substituindo Ali Agora Com Frutas Interessante Já Que As Madeiras Vieram Pra Ok Ok Agora As Coisas Estão Acontecendo Tá Vendo E Temos Nossos Primeiros Workbanks Joga Muito Isso Aqui E Como Estas Coisas Estão Automáticas Então Eu Nem Vou Me Incomodar Tá Galera Por Enquanto Perfeito Então Nós Temos A Produção Básica Aqui Eu Preciso Também Uma Das Cois Que Com Certeza Nós Vamos Precisar Vai Ser De Um Outro Workbanks Aqui Que É O Stone Maze Uau Stone Maze É O Um Dois Três Quatro É Quatro Por Quatro Preciso De Num Lugar Desse Tamanho Aqui Mais Ou Menos Tá Mais Ou Menos Desse Tamanho Ok Vamos Minerar Esse Lugar Instruções Build Não Build Mining Parede Ele É Ele Mais Ou Menos Desse Tamanho Vou Fazer Um Poco Maior 6% Para Que Eu Consiga Colocar Ele No Meio É Assim Ele Vou minerar esse tamanho aqui Eu preciso de uma entrada Aqui embaixo eu vou colocar um pouco de Blocos e pedras e tudo mais Aqui Eu vou dividir em dois coisas Vamos colocar o workbench aqui, perfeito Eu quero o stonework Não, não é stoneworkbench Stonemaison Vou colocar ali virado pra cima Virado pra baixo, né Virado pra baixo é mais legal Ok, aqui ele tá bem no meio Perfeito Então deixa ele ali Perdão, galera E desse outro lado aqui Eu vou colocar mais um Designar Mais um stockpile aqui Quero um stockpile pequeno Um aqui E outro de cá Perfeito Esse stockpile aqui Eu vou configurar ele Pra ter somente Rocks também Perfeito E esse stockpile aqui Eu vou configurar ele Pra ter Crafed Crafed stone Pra ter stoneblocks Aqui desse lado Não só blocos Mas qualquer coisa Que coisa nós fizermos no stonemaison Isso tá ok Perfeito Então isso aqui tem que ser construído Vamos ver o que que falta aqui Sandblock Tables Teasel Em teoria Eu consigo fazer, né Essas coisas Sandblock Tailor Teasel Teasel Em teoria Eu consigo Teasel já tá aqui Só o meu não mandou fazer nada Aqui também não mandou fazer nada Aqui já tem umas mesas ali Ok Tá faltando alguém Vim construir essa coisa Na verdade Porque A impressão que eu tenho É que todo o material Que nós precisamos Nós já temos Perfeito galera Então aqui Nós já começamos a plantar também Acabei não vendo isso aqui Tem um groove ali Tem um pastoring Mas infelizmente nós não temos Nenhum tipo de animal Pra colocar ali no pastoring Estamos indo muito bem Obrigado Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Esse jogo É maravilhoso Eu juro galera Eu adoro jogos desse jeito Eu adoro jogos de Fort Defense De Fort Building Tudo mais E eu realmente espero Que vocês também gostem Tá Se vocês gostarem Deixem aí nos comentários Eu posso continuar Explorando aqui um pouquinho mais Ainda não chegamos nos Blacksmiths Não chegamos a fazer ferramentas Não chegamos a fazer comércio Com as cidades ao redor Não chegamos a fazer nada no jogo Tá Tem muita coisa ainda pra mostrar Apesar do jogo estar em Alpha Vocês podem ver Tem algumas funcionalidades Que eu não consigo fazer Por exemplo Fazer o Remove Floor Isso é básico Eu até vou falar isso Pro desenvolvedor depois Mas é isso Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Depois eu vou fazer Umas casinhas aqui fora Algumas coisas assim Só pra deixar Da hora também o negócio Nós vamos cavar mais fundo Tentar achar minérios Coisas desse tipo Mas é isso galera Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Eu quero muito fazer Sei lá 800 episódios Isso aqui vai ser maravilhoso Meu nome é o Arca Mais que prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau